Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo foi pedido pela leitora Adriana Santos. Ela me pediu pra me ensinar como que eu faço esse meu molde aqui com os cantos arredondados, né, no formato da unha. Porque ela só faz o quadrado, ela falou que ela não sabe como fazer. Então, Adriana Santos, um beijo pra você. E também é que foram muitas meninas que me pediram, só que eu não consegui gravar o nome de todas. Agora eu vou ensinar com vocês como que eu faço esse molde aqui, tá bom? Vamos abrir aqui uma nova, um novo documento aqui no Word. Primeiro passo, a gente vai fazer, vai aqui em inserir e vai fazer aquele quadradinho aqui em formas. Vai fazer aquele quadradinho do retângulo e você vai nesse ABCzinho aqui, ó. Clica nessa setinha aqui de baixo, clica nesse primeiro aqui, ó, que ele fica só nessas setinhas aqui, tá? Depois disso, vem aqui em contorno da forma, vem em espessura e coloca o mais fininho, tá? Pronto, vai ficar assim. Bom, o segundo passo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em inserir novamente, formas novamente. E aqui nessa linha de retângulos, a gente vai vir nesse penúltimo aqui, ó, tá? Tem o último, a gente vai no penúltimo. E abre aqui, ó, tá vendo? Abriu, assim, pra dar certo tem que tá com essas bolinhas aqui, tá? O meu é amarela, o seu pode tá verde. Só você vir com essa, clica aqui em cima e arrasta pro meio. Pronto. Vai ficar o molde no formato da unha, tá? Eu já tenho um vídeo aqui ensinando fazer o... As cartelas, o molde, né, gente? Mas aí, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no cards, aqui em cima pra vocês, tá aqui no cards. Eu não vou inserir as imagens, porque como eu já ensinei em outro vídeo, vocês clicam aqui nesse card que vocês vão ir para o outro vídeo. Só muda que lá eu ensino a fazer ele em retângulo, tá? Então, aqui, ó, vocês só colocar ele aqui no cantinho. Já tá selecionado? Então, vamos clicar em formatar. E vamos aqui, ó, arrumar o tamanho dele. Que tamanho eu uso, né? Eu sempre me pergunto, o tamanho varia muito, varia de acordo com as suas clientes. Tem cliente sua que vai ter uma unha mais comprida. Tem cliente que vai ter a unha mais curta. Então, você pode fazer um tamanho PMG para os seus moldes, né? Mas eu uso um padrão, tá? Eu uso, geralmente, 1,8. Às vezes, eu coloco 1,9. Eu vou colocar 1,9 nesse, tá? Eu, geralmente, uso 1,9 de altura por 1,5 de largura. Esse tamanho que eu, geralmente, uso nas películas, tá? Mas você pode também usar 1,8 também. Se você quiser, se for um, é mais curto, tá bom? Se for mais curta ainda, 1,6, 1,5. É só vocês pegarem a régua e medir que vocês tiram a dúvida de vocês, tá bom? Pode colocar bem rente mesmo, não tem problema. Depois a gente vai tirar essa linha aqui desse retângulo aqui, tá? E aqui a gente vai dar Ctrl C e Ctrl V. Que aí vai copiar e colar, tá? Copiar e colar. E depois você vai colocando aqui do lado. Só apertar Ctrl V que vai colando um lado do outro, tá? Tá aparecendo um desenho aqui embaixo, gente? Porque deve ter algum documento aqui atrás que eu abri e não fechei, tá? Mas vai, de vocês vai ficar normal. Vai ficar como tá aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos dar mais dois Ctrl V. E vamos arrumar aqui, ó. Se não ficar certinho, não tem problema. Tenta colocar só dentro do quadradinho pra não ficar pra fora e não dar erro depois. Colocando aqui, se você seleciona todos, segura o Ctrl. Quando aparecer esse maisinho, você vai selecionando todos. Se selecionados, você vem aqui, ó, nessa setinha aqui, ó. Tem avançar, você vai nesse da frente aqui, ó. Tem uma setinha pra lá, um negocinho amarelo. E vai vir em Alinhar Objetos. Clica aqui. E você vai clicar aqui, ó. Distribuir Horizontalmente. Depois, você vai em Alinhar Ao Meio. Alinhar Ao Meio, tá? Os espaços estão certinhos um com o outro. Já com todos selecionados, você vem aqui embaixo de Alinhar Objetos. Você vem nessa parte de baixo e você vai agrupar eles, tá? Nas outras vezes, eu não agrupei e ficou uma bagunça. Fica muito ruim, gente, sem agrupar. Então, vale muito a pena você agrupar, porque você tem controle, ó. Você depois pode arrastar todos juntos, em vez de arrastar um por um, entendeu? Então, é muito bom você agrupar eles, que vai ficar bem melhor pra você trabalhar com os seus moldes, tá? Então, daqui, é só... já tá selecionado. Você vem em Ctrl C, depois Ctrl V. E você já vai copiar certinho e pra baixo, ó. Tá vendo? Copiou certinho pra baixo. Aí, você vê nesse quadradinho de fora, clica nele e ajusta bem certinho. Ó, bem certinho. Porque a gente vai remover depois. Esse aqui mesmo é só pra gente agrupar todos eles, tá? E a gente pode clicar nesse de cima. Depois, você segura o Ctrl novamente. Apareceu o maisinho? Clica no de baixo, ó. A gente vai agrupar os dois agora, tá? Aqui em agrupar e agrupa todo mundo. Ó, agrupou. Agora tá todos juntos, tá vendo? Fica bem melhor assim. Depois disso, você pode vir aqui nessa linha de fora. Essa primeira linha que a gente fez pra ter um controle mesmo do quadradinho. Você vem aqui em contorno da forma e coloca sem contorno, tá vendo? Agora, seus moldes vai ficar perfeito, tá vendo? Você vem aqui. Pra você inserir a imagem, é muito simples. Eu vou só fazer esse aqui pra vocês verem, tá? Mas se quiserem ver completo o modo que eu coloco as imagens, é só vocês verem o outro vídeo que eu deixei lá no comecinho no cards, tá bom? Que eu já tinha feito esse vídeo há muito tempo. Já tem mais de um ano que eu fiz esse vídeo pra vocês. Então, eu fiz esse aqui pra atualizar também, né? Muita gente não sabia como fazer esse molde arredondado. E como agrupar, porque também o outro não tinha agrupado. E ficou uma bagunça. Ficou tudo torto, né? Um pra lá, um pra cá. Então, assim. É simples. É só você vir em preenchimento da forma. Selecionei todos aqueles, tá, gente? Que eu queria, ó. Que eu coloco sempre de casadinho. Coloca um sim ou não. Um sim ou não, tá? Então, é só segurar o control. Apareceu o maisinho. Você vai selecionando os quais que você quer colocar a imagem. Vem em preenchimento da forma. Vem em imagem. Escolhe a imagem que você quer, tá? Eu vou colocar esta imagem aqui, ó. Essa vermelhinha aqui, tá? Então, ela é casadinha. Antes de eu clicar aqui nesse outro azul pra colocar a outra imagem. Como já tá selecionada essas aqui, gente. A gente vai vir em contorno da forma. E já coloca sem contorno, tá? Que a imagem vai ficar sem esse contorno azul aqui, né? Senão vai ficar feio. Aí, depois, eu posso vir selecionando os outros. Pra fazer o casadinho. Preenchimento da forma novamente. Na imagem. Aqui a imagem do casadinho. Coloco lá. Já selecionado. Já vamos em contorno da forma. E coloco sem contorno. Então, nessas imagens de baixo. Pra você virar elas. O céu você selecionar elas, tá? Segura a tecla Ctrl. Seleciona elas. Depois delas selecionadas. É só você clicar aqui em formatar. E você vir na setinha aqui de baixo. Aqui a gente alinhou. Aqui a gente agrupou. Aí embaixo de agrupar é girar o objeto. Você clica aqui na setinha. E vai abrir essas opções aqui, ó. Você vai nessa opção aqui, ó. Inverter horizontalmente. Clica. Pronto. Elas vão virar pro outro lado. Então, fica uma pra mão direita e uma pra mão esquerda, tá? Essa opção só aparece no Word 2010 pra cima, tá, gente? Se for o Word 2007, você tem que atualizar o seu Word aí, tá bom? Como sempre eu falo, né? Pra vocês, pra poupar tempo, né? Vocês clicam aqui nesse quadradinho de fora. Dá um Ctrl C nele. E dá um Ctrl V. Vai duplicar. Você coloca ao lado, tá? E vocês podem selecionar esse quadrado. Segura o Ctrl. Seleciona os dois. Dá um Ctrl C. Depois dá um Ctrl V, tá? Já vai copiar. Automaticamente. Você arrasta aqui pra baixo, tá? E você fazendo isso até completar sua folha. Depois, só você vir. Selecionar as imagens que você quer. E trocar as imagens, tá? Ou se é sem imagem. Só você aqui, empreendimento da forma. E escolher qualquer cor aqui, ó. Pra você deixar seu molde. O seu molde aqui, ó. No jeito. Depois, só vem preenchendo as imagens, tá? E assim, gente. É assim que eu faço um molde com os cantos arredondados, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. E tenham gostado. Tem duas seguidoras aqui do canal. Que me pediram no próximo vídeo pra mandar beijo pra elas, tá? Então, um beijo pra Karina Moreira. E um beijo pra Flávia Caliço da Silva, tá bom? Muito obrigada por vocês me acompanharem aqui no canal, viu meninas? Esse é o vídeo de hoje, tá? Esse molde aqui, ó. Eu vou deixar ele disponível pra vocês baixarem lá no blog, tá? Eu vou deixar esse... Esse daqui com as imagens pra vocês. Aí vocês podem salvar aí. É... No seu... No seu PC. E depois vocês podem só vir aqui e trocar as imagens, tá? Clicar aqui e trocar as imagens, tá? O vídeo de hoje foi esse. Um beijo pra você. Se não é inscrito no canal, não perca nenhum vídeo. Se inscreva aqui no canal aqui embaixo. Dê um joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.